O último episódio de Warife foi ao ar ontem dia 6 de outubro e hoje eu estou aqui para trazer pela última vez dessas primeiras temporadas de Warife aqui no canal As 10 melhores referências que eu achei nesse episódio, tá? Nesse último episódio de Warife Ficou curioso, quer saber algumas referências desse episódio? Então vamos lá Somos são meus amigos, eu sou o Caimel, sejam bem-vindos ao meu canal e bom estamos aqui para falar sobre Warife O último episódio saiu aí ontem, caso você não ver a minha análise ontem eu soltei às 7 horas da manhã aí no canal Vou deixar aqui o link se você quiser ir lá e dar uma olhada na minha análise que eu fiz sobre o episódio O episódio que eu já falei que eu gostei muito, o melhor episódio na minha opinião O episódio que resolveu muita coisa, deixou muita coisinha aberta ali para a segunda temporada E bom, gostei, em geral a série eu gostei muito A série não foi o que a gente esperava, né? Tipo, eu pelo menos esperava alguma coisa que tivesse muita mais ligação com o universo da Marvel, não sei o que e tal Mas foi uma série divertida, foi uma série legal de acompanhar E eu imagino que vocês também gostaram Bom, e hoje eu tô aqui, como de costume eu fazia aqui nessa série Acho que eu só não fiz no primeiro episódio As 10 melhores referências que eu achei de cada episódio Eu fiz isso do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sétimo e do oitavo E hoje eu tô aqui pra fazer do nono e último, tá? Bom, sem muita enrolação, vamos começar Mas antes das referências eu selecionei aqui uma coisa que foi Não foi nenhuma referência, nenhum easter egg Mas esse último episódio, essa primeira temporada de What If Foi o último trabalho do Chadwick Boseman com a Marvel Studios, tá? Bom, foi o seu último, não só o seu último episódio, tá? Que ele deu a voz para o Pantera Negra, o Star-Lord, né? Tchala, príncipe Tchala, Star-Lord Mas a série animada inteira foi o seu último trabalho Que ele tinha deixado gravado já antes do seu fatídico falecimento, tá? Foi, quem não sabe, o Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra Faleceu ano passado, vítima de um câncer Deixou aí sua voz marcada nessa primeira temporada de What If E bom, se você não assistiu, se você assistiu dublado Assiste legendado, você com certeza vai perceber a voz de Chadwick Boseman E vai se emocionar, tá? Bom, mas vamos começar com as referências, né? A primeira referência é a referência a Capitão América 2, o Soldado Invernal Nesse episódio a gente tem o Vigia, né? Selecionando todos os guardiões do multiverso, né? Ele vai se emocionando um por um E o primeiro que a gente vê é um pouco de como está a Capitã Carter ali, né? Esse universo E ela se tornou realmente o Steve Rogers, aquele universo Em vez do Capitão América, a Capitã Carter A gente vê a relação dela com a Viva Negra e tudo mais E temos uma referência clara Filme Capitão América 2, o Soldado Invernal Quando o Steve Rogers está presa o colar de um avião Para ir invadir um navio que está sendo sequestrado e tudo mais, né? Então a primeira referência é a referência clara ao segundo filme do Capitão América Vai fazer alguma coisa legal sabedoria? Bom, tendo em vista que todos os meus antigos amigos morreram, então... Não, não vou Chegando as horas de salto, Capitão Strikesy, você ouviu o Capitão E aí? Então... Mas com certeza o momento que eu mais dei risada foi quando o Vigia tenta conversar com ele Tenta chamar ele Ele está lá batendo em um exército de Ultron E o Vigia tem que tirar ele, né? Tem que pegar ele E ele olha para o Vigia assim, começa a gritar, a gritar E é muito engraçado essa cena E é uma referência clara à Torre Ragnarok Quando ele é sequestrado lá em Sakaar E ele também começa a gritar assim Referência clara à Torre Ragnarok Terceira referência é referência à Cerveja mágica novamente Bom, quando o Thor e o resto dos Guardiões do Multiverso entram ali no bar com o que tá o Doutor Estranho Supremo e tudo mais E antes de chegar o vigia, Thor chega no bar e fala se ele tem cerveja, né? Pro bartender ali que é o Doutor Estranho Supremo, né? Então o Doutor Estranho Supremo tira uma caneca de cerveja e bota na mesa a cerveja mágica Que a gente já viu também no episódio de Thor, que ele faz uma menção a essa cerveja mágica que nunca acaba Que é uma referência clara à cerveja que o Doutor Estranho dá para o Thor em Thor Ragnarok Lá quando ele vai atrás do seu irmão Loki, tá? Que é a cerveja que ele toma a cerveja e ela reabastece sozinha Bom, para os amantes de cerveja, seria uma cerveja e tanto, né? Aí, aqui eu, ó, você me consegue uma breja? Sim! O D-Shirt adoptive brother Loki é um desses seres que você é o Intrusion Quarta referência, rapaziada, é a apresentação das joias Bom, quando os Guardiões do Multiverso estão ali reunidos O Vigia e o Doutor Estranho estão explicando o que são as joias do Infinito e tudo mais, né? E o Doutor Estranho explica exatamente igual o Wong explica em Guerra Infinita, tá? Então, ali ele fala que foi o Big Bang, teve a explosão e seis joias foram separadas e tudo mais Mesma coisa, só muda o intérprete da fala, né? Que é, nesse episódio é o Doutor Estranho Supremo e na Guerra Infinita é o Wong Aprimorado pelo poder das joias do Infinito Seis joias de um poder quase imensurável Cada uma controlando um aspecto essencial de nossa existência E o Ultron possui todas elas E no fim do Universo, não havia nada O que? Os Big Bangs e seis cristais elementais Estranhando ao Universo do Virgiano Estas Estranhas Infinitas, cada um controla um aspecto essencial de nossa existência Quinta referência, rapaziada, Suicide Squad, Esquadrão Suicida, rapaziada Sim, teve uma referência, eu acho que, eu não sei se foi uma referência declarada, tá? Eu acho que não Mas, é, é uma referência que pelo menos eu peguei ali E eu achei interessante trazer pra vocês Que é do Esquadrão Suicida Sim, tem uma hora que quando o Vigia tá tentando explicar ali o plano O que que eles têm que fazer, contra quem eles vão batalhar, né? Que é o Ultron com as cinco joias O que o Monger, né, ele fala que é uma missão suicida, né? Uma Suicide Mission Que é a mesma coisa que o Bloodsport fala lá em Esquadrão Suicida 2, tá? Que ele vai, ele não vai embarcar nessa missão suicida, né? E tudo mais Bom, aqui uma referência que eu achei legal e eu percebi Talvez nem seja uma referência, mas, quem sabe? Mas este Ultron pode estar escondido em qualquer lugar do Multiverso? Sim, por trás de um exército de robôs assassinos Eu temo que sim Com um conjunto completo de joias E ela tem razão Eu nunca disse que seria fácil Essa é uma missão suicida Sexta referência, rapaziada, é que o Thor confia em todo mundo Bom, quando a Gamora percebe que o Killmonger, o Eric Killmonger Ele está muito curioso naquela cabeça de Ultron e tudo mais Ela pergunta ao Thor Baladeiro que chega até ela se ele confia nesse cara, né? Que é o Killmonger E ele fala que ele confia em todo mundo Até porque a gente sabe que o Thor Baladeiro, né? Esse Thor aí que apareceu no sétimo episódio e nesse último agora É um Thor que foi filho único, né? Ele não cresceu com o deus da mentira, o deus da trapaça do seu lado Então ele não pegou esse gatilho de ser mais ardiloso, mais desconfiado de todo mundo e tudo mais Ele nasceu sem o Loki do seu lado Ele cresceu, né? Não nasceu, ele nasceu Mas ele não cresceu com o Loki do seu lado Pra ficar com o piscarerta ligado a todo momento E então ele confia em todo mundo Ele é ingenuo Ele é meio bobão também Mas ele é muito engraçado Confia nele Eu confio em todo mundo Sétima referência é Viva Las Vegas, rapazes Viva Las Vegas Mais uma que o Thor mandou aí O Thor Baladeiro nesse episódio Muitas referências, tá? Bom, enquanto o Ultron chega ali para confrontar os Guardiões do Multiverso ali O Thor, ele taca uma rajada de raio nele E grita Viva Las Vegas Que é uma frase muito conhecida, né? Quando se refere à cidade dos cassinos A cidade lá das apostas e tudo mais Que é Las Vegas Bom, não é nenhuma referência aos quadrinhos, tá? Mas é uma referência a Elvis Presley Que em 1964 estrelou o filme Amor a Toda Velocidade Cujo título oficial seria Viva Las Vegas E essa é uma referência clara a Elvis Presley Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas O Itália referência, rapaziada Natasha, filha de Ivan Que é uma frase que quem fala nesse episódio é a Capitã Carter Porém, quem fala isso em algum filme da Marvel É o Caveira Vermelha, lá em Vormir, em Ultimato, tá? Ele fala até porque ele é encarregado, né? Da Joia da Alma Então ele é amaldiçoado em saber sobre todos, né? Sobre tudo e todos E vai visitar ele lá em Vormir, atrás da Joia da Alma Então ele chega lá, chega o Clint e a Natasha em Ultimato E ele fala, né? Clint, filha, não sei o que, não sei o que lá E fala Natasha, filha de Ivan E nesse episódio quem fala isso é a Capitã Carter Isso mostra que a ligação entre elas duas é tão grande no mundo da Capitã Carter Que a Natasha sabia sobre o seu pai, tá? E também contou isso pra Capitã Carter Ou seja, confiou isso para a Capitã Carter Uma coisa que nem ela sabia em Ultimato Ou seja, no universo cinematográfico da Marvel principal Eu posso provar Seu pai é Ivan, seu padrasto Alexei E você é a única mulher em quem confio para me proteger Inclusive agora Há apenas três pessoas em quem você confia no universo E me considero sortuda por ser uma delas Bom, nós devemos ser amigas Hoje em dia eles falam BFMs Nona referência, rapaz, é o Arnizola original Bom, muita gente não deve ter pego essa referência Mas o Arnizola, o doutor lá, né? Que aparece pra meio que derrotar o Ultron Como um vírus e tudo mais Ele acaba aparecendo depois quando ele levanta no corpo do Visão No seu abdômen, né? O seu rosto da sua inteligência artificial No abdômen do Visão E esse é o visual original dele nos quadrinhos O Arnizola, ele é essa inteligência artificial Que aparece seu rosto no meio Eu tô deixando a foto aí pra vocês, tá? De como é o Arnizola nos quadrinhos E foi uma menção ao Arnizola original dos quadrinhos Eles quiseram fazer essa referência Esse easter egg aí, bem legal E até essa minha última referência Acho que uma das melhores pra mim Só que foi uma mais decepcionante também Na hora que eu tava assistindo o episódio Eu até acabei nem falando na minha análise Que é um mundo que perdeu a sua Viúva Negra, tá? Bom, a gente viu que no final Quando acabou tudo aquilo Quando eles derrotaram o Ultron, né? Com as seis joias e tudo mais Cada um voltou para o seu universo, né? Seu respectivo universo Porém a Natasha Romanoff, ela não queria voltar Até porque ela era a última sobrevivente Só tinha ela naquele universo E ela não tinha por que voltar, né? Era suicídio Porque ela ia acabar ficando sozinha Ia acabar morrendo ali Sozinha Ela tinha acabado de perder Um dos seus melhores amigos, né? Que era o Clint Barton Que se suicidou para salvar ela E tinha acabado de perder a única Pessoa que ela podia conversar, né? Que era o Arnizola Que ficou disputando as joias Com o Kimongo Então, o Vigia deu uma opção para ela Ele mostrou o universo Levou ela para o universo Em que Eles tinham acabado de perder A sua Viúva Negra Tá? E nessa hora eu falei É a ligação Essa é a ligação Ele vai trazer a Viúva de volta Vamos ter a Viúva Negra Que a gente acabou de perder E o Timar de volta Mas não Não foi dessa vez Ele levou ela para o universo Lá De What If Que o Hank Pym Acabou matando todos os Vingadores Aquele universo lá Tanto é que a gente vê A Capitã Marvel E o Steve Rogers Lutando contra o Loki Que ficou dominando a Terra Naquele episódio A Capitã Marvel Tinha sido chamada Pelo Nick Fury E o Steve Rogers Estava sendo descongelado Então É Infelizmente Ela não foi trazida de volta A Viúva Negra Até agora Nem um sinal De que terá volta E a gente ficou Mais uma vez Só na esperança Mas É uma referência A O Mundo Que Perdeu a Sua Viúva Negra Que foi O Mundo O Universo Principal Da Marvel Onde Onde nós estamos? É em O Mundo Que Perdeu a Sua Viúva Tá uma bagunça Valeu Disseram que você tinha morrido Sério? Me diz aí nos comentários Você pegou todas essas referências E você sacou mais alguma referência Que eu não peguei Comenta aí embaixo também Qual foi essa Comenta aí também Qual foi a melhor referência Na sua opinião Qual que você mais gostou Qual a que Você pegou na hora E falou Meu Deus Que referência da hora Comenta aí Vamos trocar uma ideia Vamos conversar um pouco Sobre esse episódio Também falo o que você achou Sobre esse episódio Caso você não viu mais uma vez A minha análise Sobre esse último episódio Eu vou deixar ela aqui Para ela dar uma olhada Na minha análise E bom Agora a série de Warife acabou Infelizmente Nossos vídeos Toda quarta-feira Acabaram Por enquanto Porque em novembro Dia 24 de novembro Temos Hawkeye E eu vou voltar E eu vou voltar também Com esse Esse quadro Esse mini quadro Aqui do canal De 10 referências Dois episódios Tá Bom Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa a notificação Para não perder nada Muito vídeo bom Vindo nesse canal Ainda tá Você não perde nada Se inscrevendo nesse canal Você só ganha E bom Me segue nas redes sociais Também Para ficar por dentro De tudo Eu sempre estou postando As coisas lá Antes aqui do canal E me mandem teorias Também Me mandem rumores Tudo que vocês Quiserem que vire Vídeo aqui no canal Me mandem lá No Instagram Que eu vou fazer Com todo prazer Com todo carinho Lembrando também Rapazada Que ontem saiu A minha análise Ontem às 10h30 da noite Saiu a minha análise Sobreviveram dois E tempos de carecinha Eu fui assistir E eu já soltei O vídeo ontem Depois que eu cheguei Em casa Gravei E já soltei O vídeo ontem Para vocês Caso você não ouviu Também Vai lá dar uma olhada Tá bem legal Eu falo um pouco Sobre o filme Eu falo até um certo ponto Sem spoiler Depois eu falo Com spoiler Mas tá lá Tudo marcadinho Para vocês Tá Bom É isso Muito obrigado Se me acompanha Até aqui Tá Eu vou ficando por aqui Com mais um vídeo Valeu Falou E até a próxima Rapaziada Eu fui E até a próxima Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí Eu vou ficando por aqui